É inevitável, a gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas da casa, as dívidas com o banco e as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter um certo status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira e se alguém não perceber e retirar logo do fogão ou da mesa, fica tudo ali apodrecendo. Também a roupa que estendemos vai esquecida, ressecando no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que, cheios de ilusão, pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam a nossa falta e vão seguindo normalmente suas rotinas. A gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, infidelidade. Tudo isso serviu apenas para nos afastar de quem só nos trazia amor e felicidade. A gente vai embora e o mundo continuará desse jeito, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença e cai entre nós, simplesmente não faz. Nós somos pequenos, mas somos arrogantes, prepotentes e metidos a criaturas que se acham eternas aqui no planeta Terra, quando não somos. A gente vai embora e é bem assim, piscou e num estalo de dedos, como um conto ligeiro, a vida se foi. O cachorro que eu tanto amo será doado e logo se apegará e se afeiçoará aos novos donos. E os viúvos, eles se casam de novo e apaixonados, pra lá de felizes e bem abraçadinhos, vão até ao cinema, coisa que talvez jamais tenham feito no seu primeiro casamento. A gente vai embora e nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que ocupávamos na empresa. Sim, somos substituídos já no outro dia. As coisas que a gente nem emprestava são passadas pra frente. Algumas, inclusive, serão sem ressentimento algum, até jogadas fora. E é bem assim que a coisa é. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa ainda hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até mesmo antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais e saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo para viver de uma maneira mais sóbria e lúcida e ter menos dinheiro para gastar com coisas ilusórias e inúteis. Nas velozes asas do tempo, a vida voa, meus amigos. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica que, em forma de um fino vapor, nos faz rumar cadenciadamente ao destinado e inevitável fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. E eu vivo me questionando se também ainda estou sempre apressado, correndo como um louco desavisado e esquecido do final do tempo da vida. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia pessoas melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa a nós e ao nosso próximo, aqui nessa nossa breve passagem, por essa pátria terrestre. Apenas isso. Até porque, querendo ou não, a gente vai embora. É isso mesmo que você ouviu. Daqui a pouquinho, a gente pega o mesmo trem que nos trouxe para este mundo. Porém, desta vez, sabendo que a gente, definitivamente, querendo ou não, está indo embora. Ainda bem que, para o fiel, a viagem é para o alto. E o destino já confirmado é a nova Jerusalém, mansão celestial. E o destino já confirmado é a nova Jerusalém. E o destino já confirmado é a nova Jerusalém.